Estamos em contato com o ex-deputado Cláudio Vinhatti, que é presidente do PT em Santa Catarina e agradeço muito mesmo a presença do presidente Cláudio Vinhatti, porque tem aquela história, né? Na hora boa é muito fácil o cara aparecer, agora na hora ruim tem que dar cara também e é o que está fazendo o presidente Cláudio Vinhatti sempre muito correto aqui conosco. Presidente do PT em Santa Catarina, Cláudio Vinhatti, vivemos um momento delicado no país? Qual é a leitura do senhor? Boa tarde. Boa tarde, Renato Vigo, boa tarde, Cláudio Vinhatti. Renato, quero te cumprimentar, ter acompanhado também a sua participação agora no Bom Dia Santa Catarina, pela manhã, não é? Um passo maior, um comentário sempre muito preciso. Obrigado. Renato, eu acho assim, nós estamos passando de fato por uma dificuldade nesse momento momentâneo do ponto de vista econômico e uma dificuldade da estrutura política que ela é remanescente, ela vai e volta e nós temos problemas do ponto de vista da política nacional. Eu não tenho dúvida que nós precisamos enfrentar isso e precisamos enfrentar isso construindo uma sugestão diferente e eu acho que passa, de fato, por nós fazer um debate que nós pensamos da política. Eu defendo e sempre defendi isso, nós temos defendido que nós precisamos passar por um novo modelo político, mas um modelo político diferente mesmo, não é? Não dá para fazer um modelo político onde a gente, que a PEC está hoje no Congresso Nacional, inclusive com possibilidade de ser votada, que oficializa o financiamento privado em campanha, não é? E esse eu sei que é um debate muito difícil de ser feito, mas é fácil de compreender. Hoje, todas as campanhas, em qualquer canto, todas, eu estou falando, têm financiamento privado em campanha. E muitos desses financiamentos privados em campanha, por mais que eles possam ter financiamento, muitas vezes, legais, não é? Mas, muitas vezes, eles não são decentes, porque por trás do financiamento privado sempre tem um interesse. E esse interesse, ele é muito grande, muitas vezes. E se nós não passamos, de fato, para um modelo político diferente, construir uma mudança política significativa, nós vem e volta, as campanhas cada vez são mais caras, são mais difíceis de ser feitas, e quem tem dinheiro tem uma condição de uma estrutura melhor de campanha. Depende de quem é o candidato, quem consegue construir essa estrutura. E essa estrutura grandiosa de campanha, nem todo o dinheiro é listo, muitas vezes, para esse processo. Pois é, e isso o senhor acredita, presidente Cláudio Vinhatti, foi um dos problemas do Partido dos Trabalhadores também? Claro, eu não tenho dúvida, nós passamos por problemas igual a esse, como todo mundo passa nesse momento, não é? O PT nasceu condenando esse modelo político atual. Sempre fomos contra, não é? E, de repente, nós priorizamos, no ponto de vista do governo, pela governabilidade, não é? Muitas vezes, simetria, não tinha possibilidade de acordos com um modelo político diferente, e nós enfrentamos isso, e acabamos, muitas vezes, trabalhando com uma transformação econômica e social, de melhoria de vida do povo brasileiro, e deixamos, muitas vezes, as pautas políticas que são necessárias. E o Partido está, nesse momento, inclusive, buscando vacinado para entrar com o projeto, e apoiando e dialogando com a AB Nacional, dialogando com a CNBB Nacional, com os outros movimentos sociais, para construir, de fato, a partir de apoio popular, e ter uma construção exclusiva para a reforma política. Porque isso também, certo, agora é polêmico, mas, Renato Higo, com o Congresso que está aí colocado, nós não vamos fazer, eu estive lá, certo? Por duas vezes foi a reforma política a pauta, né? Nunca tivemos oportunidade de fazer uma reformação política, ter desajustes eleitorais que é diferente de uma reforma política. porque o Congresso que está aí, hoje colocado, ele se elege nesse modelo atual, ele não vai mudar as regras para ele mesmo. É muito difícil isso acontecer. Então, inclusive, o ajuste político que pode acontecer pode ficar pior do que está hoje. Sim, mas, deputado, é o seguinte, também a própria área jurídica já disse que uma construção exclusiva para mudança na regra eleitoral não é possível, né? Não, a OAB, veja bem, a OAB já está entendendo que é possível, viu, Renato? Eu acho que isso é um debate jurídico, não é? Ele está entendendo que é possível, que possibilitaria essa questão, de fato, de construir uma construção para isso. Então, eu acho que esse acordo, essa tentativa política, ela tem que ser feita antes, inclusive, de a gente apresentar o projeto. Nós estamos com o abastinado correndo o Brasil e nós queremos juntar em torno de 2 milhões de assinaturas agora até o final do mês de março. Agora, presidente do PT em Santa Catarina, Cláudio Vinhatti. O que o senhor espera para domingo, hein? Então, eu acho que a manifestação de domingo, viu, Renato? Eu sempre obedeço, respeito a ela, né? Amanhã também tem a manifestação de defesa da Petrobras, chamada pela CUT, pelos movimentos sociais, não é? Tem Afe, Florianópolis. Ontem mesmo eu estive em Chapecó, hoje eu estou em Florianópolis, né? Ontem eu estive em Chapecó, tinha o movimento também da Via Campesina, dos agricultores, dos assentados da reforma agrária, né? Do movimento de mulheres agricultoras, cobrando melhorias também na pauta deles. Participei, desde a lei nós promovemos uma reunião incisiva com os caminhoneiros de toda a região leste, onde estava parado, com uma conferência do início. Eu ajudei a articular mesmo, a gente não tendo mais mandato, né? Nem, no domingo à tarde, numa universidade, Chapecó, que é um do Chapecó, essa reunião, juntando 14 pontos para a realização. Então, eu sempre tenho um diálogo muito forte com esses setores, porque eu acho que a gente tem que respeitar todos os movimentos. E o movimento de domingo, ele sempre tem uma sacudida no Brasil, ele não deixa de ter uma sacudida no Brasil. Eu acho que ele só não pode virar um movimento pedindo o golpe militar, pedindo a volta dos militares, que tem isso no meio, pedindo isso. Eu acho que é um movimento que eu tenho que respeitar, e todo mundo tem que respeitar, mesmo a gente não participando. E muitas vezes, quando tem movimento de rua, como aconteceu há três anos atrás, o povo partido, que sempre foi quem chamou os movimentos de rua, tem um movimento de meio, um certo ciúme, né? Com esse processo todo, nós vamos respeitar quem queira para a rua, pedindo muitas vezes, reivindicando seus direitos, reivindicando aquilo que acha que tem que reivindicar, e aquilo que tem que discutir, mesmo que não tiver uma característica de golpe, dessa coisa toda. Eu acho que a democracia permite a isso, e ela é importante ser respeitada. Presidente do PT no Estado, Cláudio Vinhatti, muito obrigado pela sua atenção aqui conosco. Renato, muito obrigado, e sempre à disposição, quando precisar fazer um diálogo, pela sua disposição e da CBN. Um abraço especial ao seu trabalho de vinte, e boa tarde a todos. Boa tarde, boa tarde. Presidente do PT no Estado, Cláudio Vinhatti, e eu quero enfatizar aqui, fazer esse registro, porque é muito fácil o cara aparecer na hora fácil, né? Isso vale para todos os partidos. Eu apresentei 14 anos de Conversas Cruzadas na TV Com, e pude perceber o seguinte, na hora fácil, na hora boa, envolvendo política, todo mundo quer aparecer. Na hora ruim, poucos aparecem. E essa não é uma hora boa para o PT, é claro que não é uma hora boa. E o presidente está aqui, dando a cara a tapa. Isso é importante também. Tem representantes do próprio partido, que não gostam de dar a cara a tapa. Não gostam. Só gostam de aparecer na hora boa. Ah, estamos aí com minha casa, minha vida, não sei mais o quê. Aí, a turma gosta de aparecer. Agora, quando tem escândalo de corrupção, não gosta de aparecer. E, neste caso, o presidente Cláudio Vinhatti está sendo super correto, porque aparece na hora boa e na hora ruim. Isso é bom.